Olá inscritos do canal, se você não é inscrito se inscreva e deixa o seu like e vamos até o final desse vídeo, beleza? Estamos aqui jogando o jogo da cabeça do Garena. Essa cabeça é só de bola? Não acredito. Que isso, o cara tava atrás de mim? Eu não tinha visto não galera, vocês tão vendo isso? Vamos aqui reviver de novo o nosso personagem. Resumir. Você morreu? Não sabia. Também não sei cara. Não sei como foi. Mas estamos aqui jogando, caindo de paraquedas. Olha o tamanho da cabeça desse personagem. Só na cabeça, só na cabeça. Como que tá? Tá vendo. Ah não, só no troca. Essa é a loucura. Essa cabeça vai mesmo. O cara tá ali atrás, olha ali atrás galera, olha. Só que eu não tô vendo, mas... Eita, tá ali atrás, tá na frente agora. Não, peraí. Tá aqui. Eu quero um carro. Olha ele ali. Cadê o Santa Maria? Ele deve estar ali galera. Eu quero um carro. Para subir. Ele deve estar lá em cima. Olha ali ó. Não, peraí. Não acredito. Jolou uma bomba ainda. É a guerra que eles querem. É a guerra que eles querem. Vamos ver como o Gustavo está com a cabeça. Não é possível. E tem um bem aqui, sabia? Eu sei. Eu já vi. Ah, eu vou morrer. Não, rilou uma bomba. Deixa eu ver a cabeça do Gustavo. Gustavo. Sério, daqui a pouco ele vai comigo. Olha, jogou a bomba ainda de novo. Olha a cabeça de Maria. Eu vou perdendo isso aqui galera. Bora, sai daqui, sai daqui. Pega o filho aqui. Eu estou metendo. Corre. Gente. Meu Deus. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. É, perdi. Eu estava ganhando. Vai. Ele também. Para mim. Está caindo. O que está torcendo para mim? Marinha. Chefão já era, hein? Eu estou morrendo. Matheu, então. Eu estou morrendo. Já era isso aqui para nós. Olha a equipe dele. Está tudo atrás de mim ali. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Agora aqui, eu já vou cair aí. Não é possível. Nossa, só não está avançando para cá. Aham. Já era. O personagem está ficando sem ar aqui. Saiu de paraquedas aqui voando Esse nome é alterado Eita, o cara aqui vem na minha frente É o menino moita, mano Peguei uma arma mó ruim Não é possível Peguei um monte de bomba Até o próximo vídeo, galera Fiquem com Deus